O Brasil Parou O Brasil Parou O Balão dos Grandes, duelo de gigantes agora 2017, vem pra 2024 Quem será o campeão? Quem será o campeão? Quem será o campeão? Quem será o campeão? O pior interapista agora, Betisport Vem agora, ajuda o Laterson, vem aí Em nome de Betisport, meu amor A melhor casa de aposta do Brasil O Brasil Parou O Gil do Laterson É o Gil do Laterson É o Piauí É a Betisport que vem Ok, Bruno Não teve caro, coroa O Gil do Laterson Vem pra correr, boy Diz que começava Tá tudo certinho Tá tudo certinho Tá tudo certinho Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Segunda vez Segunda vez Segunda vez Segunda vez Segunda vez Volta agora Vem, volta, Xavier 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 É a aposta ganha de vaquejada Ele Ele que tem uma história Que tem um currículo aí De títulos E que vem agora Nesse CAD Que vem agora Que vem agora Nesse compromisso Nesse X1 Autorizou Voltaire Xavier É a aposta ganha de vaquejada Que vem na pista Retorno pra ele Portanto Como tá na sequência De retorno Não tem tempo Volta, João O Matécio Bora, DJ R10 Sacode a galera Aí, menino Esse é o X1 Vaquejada Brasil Amizade Respeito E consideração Acima de tudo Vambora Brasil É o Piauí Que tá na pista A Naja Do Piauí Que vem agora O Brasil parou Pra ver o card Entre Júnior Latest E Voltaire Xavier Duelo de gigantes Na pista Agora Vale meio milhão De reais É 500 mil 250 mil Da Betisport 250 mil Da aposta ganha Quem será o campeão Quem será o campeão Quem será o campeão Júnior Latest Júnior Latest Júnior Latest É a Naja do Piauí Ele já autorizou Ele já autorizou Ele já autorizou Júnior Latest Já vem de lá pra cá Na ponta do protetor Passa a volta Vim controlando Olha o show 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 Segura Valeu boi Valeu boi Brasil Brasil Valter Xavier Chegando agora Valter Xavier Valter Xavier Que vem na pista Aqui Aposta ganha Representa o Pernambuco É Valder Vem agora Ele vem se apresentando Ele vem na pista O Valter Xavier Vem na pista Nesse momento Alô Fernando Alô Fernanda Meus filhos estão lá Alô meu Thiagão Meu primo Vem Meu Rio Grande do Norte Todo mundo ligado O mundo inteiro Conectado com nós Agora Vem Vem ele Autrizou o Valter Xavier Uma vez Autrizou É o grupo aposta ganha Vem agora meu povo Os olhares altados Pra pista agora Os olhares altados Pra pista agora É o momento mais esperado Da vaquejada E aí vem ele Passou volta sensacional Vai com tudo Agora Valter Tá com você Pra fazer valer Segura garoto Zero Com esse resultado 5 minutos né Bruno A primeira apresentação De cada competidor 5 minutos Já tá no cronômetro Pra que possamos retornar Pra bateria De segunda Segunda chamada De cada competidor Então bora DJ Vem 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 pra o segundo Boa Júnior Nateso Já vem agora Júnior Nateso É o nome da fera Que vem lá meu DJ Tudo prontinho Protetor colocado Tá em ordem Juno Nateso Representa o grande Empresário Vinícius Espeto de esporte Teresina Piauí Equipe Nateso Vambora meu filho É o Júnior Nateso Que é terapêutico Ele vem se apresentando Moído dos grandes Balão dos grandes Disputa aí Duelo de gigantes É o Júnior Nateso Que é melhor É o Piauí 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 É o Júnior Nateso Pra cá Pra cá Pra cá Pra passar o boi Pra passar o boi Pra passar o boi Pra passar o boi Pra deixar o boi Pra tomar a frente do boi não Pra deixar o boi Tá desclassificado Júnior Nateso Tá desclassificado Tá desclassificado Júnior Nateso Foi julgado aí Pela comissão julgadora Desclassificado Cortando bem agora Valdech Aver Vem É X1 de vaquejada O maior esporte do Brasil O momento mais esperado Por todos aí Vem ele autorizou Walter Xavier Uma vez Ele vem na pista Nesse momento Ele e o Vanderi Ele vai trabalhando Vai controlando Agora Walter Vem com tudo agora E aposta ganha Levanta meu povo Vem comigo agora Vai com tudo Walter Xavier Tá na sua mão Solta pra ter Seu pra fazer Valer garoto Segura Zero Com este resultado Começar a alternativa Ok Beleza Ok Aguardar o julgamento Do Boi do Júnior Na verdade Vamos botar o cronômetro De 5 minutos na tela Que independente do resultado Do Boi da TV Temos que continuar Com a competição Que ainda está no segundo Boi Pediu já Pediu já Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Pois não Meu co-pado Vem Junho Latécio Boi do seu Boi valendo Ok Ok Boi valendo Dois bois Válido Dois bois Válido Para Junho Dois bois Válidos Para o Junho Latécio E o Walter Xavier Dois bois perdidos Voltamos aqui pessoal O negócio está pegando fogo Vejam aí O bastidor aí De Junho Latécio A gente ficou aqui Na dúvida realmente Quando o Juiz julgou Lá em cima No Boi dele O Boi só pode ser julgado Zero Se ele achar que o Esteira Teve a intenção De tomar a frente do Boi Se o Boi voltar E fizer o giro De 180 graus E voltar de frente Para o breto da saída E foi essa dúvida Junho achou que o Juiz Da final de pista Julgou errado Dar o zero lá em cima E insistiu no Boi Fez valer o Boi Na faixa Botou o Boi na TV E foi identificado No julgamento Do juiz de TV Que realmente Foi equivocado O zero lá em cima O Boi não tinha voltado Então o Boi valeu Agora Junho Fica com dois bois De vantagem Já uma boa vantagem Em cima de Walter Xavier Walter está com dificuldade Não está o cavalo dele Não sei como está hoje o dia O que você pode falar aí O que você está achando Da apresentação de Junho É o Junho Latest O que é terapista Se apresenta Vambora Vambora Que aqui o chão Não pode parar Os celulares Está tudo ligado O Brasil parou Para ver Junho Latest Vem na ponta do protetor Equipe Betisport Aí vem ele Olha o chão Olha o chão Vem o Junho Latest Vem o Junho Latest É para fazer valer Segura Olha o Boi Valeu Boi Três bois Válidos Para Junho Latest Atenção Foi inlocutor Eu Atenção Meu povo Esse boi Pode definir O Valtem Não pode errar Não pode errar O Valtem Agora o bicho Pegou Viu compadre Agora o bicho Pegou Ele tem Obrigatoriedade Meu irmão prefeito De fazer valeu boi Para permanecer A gente aqui O mundo inteiro Parou nesse momento Porque é o momento De muita adrenalina É o momento Em que ele vem Uma vez Já saiu virando O Valtem Valtem Já viável Vem na Retorno Segunda vez Involuntariamente Virou duas vezes Permanece Que é redondo Virou duas vezes De forma involuntária Ele permanece Retorno Permanece Valtem Permanece Valtem Para mudar A cara da vaquejada O X1 de vaquejada Agora está diferente Aí vem ele agora E aposta ganha que vem É o Valtem Xavier Vem ele Vem o Valtem Vem Vem Os olhares voltados Para a pista Agora meu povo Passou a volta Vai com você agora Está na sua mão Segura Valtem Xavier Valeu Boi Valeu Boi Com esse resultado Finalizamos A terceira Ação De cada competidor Júnior Latécio Três bois válidos Roda Xavier Um boi válido E dois perdidos Cinco minutos No telão Para voltarmos Para a sequência Do quarto boi E lembrando o que Se o Júnior Latécio Colocar O quarto boi Já é campeão Sem ter que esperar Aguardar o tempo Que consta no regulamento Do X1 Vaquerque Da Brasil Já está rolando Quatro minutos e trinta A gente Fica numa situação Mais confortável Não fica resolvido Porque Corrida de boi É corrida de boi A gente que corre de boi sabe disso A gente Estamos na vantagem Mas também A gente Ainda tem que continuar Fazer Trabalhando sério E na raça A gente sabe que tem Dois competidores aí Fortes Costumados A ganhar títulos Nesse nível Então não no X1 Mas de grandes campeonatos De grandes vaquejados Em primeiro lugar Então está bonito de ver Muito bem De volta a pista Vem ele Junio Latércio Panteta Mas vem a naja Do Piauí Vamos lá Alô meu DJ R10 Alô meu DJ R10 É agora Que o bicho Vai pegar É o boi Que pode dar o título De campeão O boi Que pode dar o título De campeão Ao grande Junio Latércio A naja do Piauí Vem aí agora Pode ser o campeão Junio Latércio Junio Latércio Junio Latércio Aí Uma vez Vem o Piauí Junio Latércio Na ponta do Protetor Abertes Esportivo Vem com você Vem 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 Segura Zero Sem aproveitamento A vez agora Do Walter Chave Atenção aí Quatro apresentações Para Junio Latércio Três bois válidos E um perdido Walter Chave Vem agora Na sua quarta apresentação Tudo Pode acontecer agora Walter tem Obrigatoriedade De fazer Valeu boi Para ficar Para permanecer Ainda Em busca Do tão sonhado Título do desafio Nesse X1 de vaquejada O mundo inteiro Parou O Brasil O Brasil Todo mundo Está com os horários Voltados para a pista Nesse momento É Walter Chave É a porta ganha De vaquejada Que vem na pista Agora Walter Chave Vem O banho Ficou para trás Retornei Retorne Volta por dentro Walter Só tem ele Para completar A sequência Do quarto boi A porta ganha É o grupo A porta ganha Que vem na pista Nesse momento É o Walter Chave Os olhares Voltados para a pista Meu povo Prepare o seu coração Prepare a sua emoção Isso é X1 de vaquejada É o esporte A festa Que mais cresce No Nordeste E no Brasil Aí vem ele Aí vem Walter Chave Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Vai com tudo Agora está com você Só dá potência Para fazer Valeu Olha o boi Valeu Não tem nada Definido ainda Se o locutor É com você Meu compadre Cinco minutos No cronômetro Após a quarta Apresentação De cada competidor Júnior Latécio Três bois válidos E um perdido Walter Chave Dois bois válidos Dois bois perdidos Aguardar o tempo Para o Júnior Latécio Voltar para a quinta Apresentação Isso é o X1 Vaquejada Brasil E se o Júnior Latécio Colocar o boi É campeão Sem ter A obrigatoriedade De aguardar O Walter competir Da gração E o troféu do X1 É o Júnior Latécio É na Júnior Piauí É o Júnior Latécio É na Júnior Piauí O Brasil parou O Brasil parou Para ver Aí Vem o Júnior Latécio Agora Podendo ser o grande campeão Podendo ser o grande campeão Vem Para ser o campeão Segura Valeu boi Valeu boi Valeu boi Tema na vitória DJ Tema na vitória DJ Tema na vitória DJ Segura aí Segura aí O som R10 Epa DJ R10 O fim logotou Segura aí Segura aí Segura aí Eu queria chamar a atenção de todos Segura aí Segura aí Segura aí Parou Segura aí galera Repete a informação do rádio Por favor Repete aí por favor Portanto Sate Sem aproveitamento técnico Boi O cavalo do Júnior Latécio Animal de esteira aí Ok Não tem nada definido Passaram o rádio agora Não tem nada definido Não tem nada definido Desclassificado Pelo bem-estar Sate Sem aproveitamento técnico Animal de esteira Não tem nada definido Ok Só transmitindo um recado Que passaram aí A equipe de bem-estar O bem-estar animal Passou o rádio Atenção do capacete Libera a pista Libera a pista Por favor Libera a pista Por favor É emoção demais É adrenalina demais Portanto Cinco bois Júnior Latécio Se apresentou Validou três Perdeu dois Valter Chaveia Correu quatro Ele vem agora Para o seu quinto boi Ô Bruno Valter tem a obrigação De fazer Valeu boi Para empatar É importante Muito importante A gente explicar Porque é o seguinte Tem muita gente Que está chegando agora No nosso esporte A gente tem Tanto na cancela de entrada Quanto na cancela Na saída O juiz de bem-estar animal Que fica avaliando Os animais Tanto quando entra na pista Quanto sai da pista Tem dois juízes Credenciados A bevac Juízes competentes Para avaliar O animal Então o juiz Da saída de pista Avaliou o cavalo de esteira Não é assim Bruno? Isso E foi Sate E foi Sate Sate Ou seja O boi Que foi apresentado agora Foi zero Pelo motivo do animal Na inspeção Não ter passado Na avaliação Do juiz De bem-estar animal Ok E agora O Walter Xavier Quem vai voltar lá Segura só um pouco aí Por favor Ok Bom gente Quero explicar o seguinte Enquanto estava aí Na comemoração O Flávio César Que é o diretor de prova Estava aqui Com um animal Que foi inspecionado aqui Pelo pessoal do bem-estar E aí foi constatado Que houve Uma irregularidade E por isso O boi dele Foi invalidado Então Todos os animais Que passam aqui Estão minuciosamente Inspecionados Isso aqui é uma prova É uma coisa Que tem Que ter As coisas certas aqui Aqui todo mundo Está no intuito De ser um grande campeão Mas as coisas aqui Estão sendo minuciosamente Inspecionadas E foi isso que aconteceu agora Então Todos os cavalos Que passam aqui A gente espera Ser inspecionado Pelo juiz Da pista Pelo juiz Da prova Pelo pessoal Do bem-estar Para depois Para depois a gente Dar o veredito É assim que funciona É assim que rege O regulamento Da ABVAC E agora Com vocês Valter Xavier Vem Na pista Agora É o grupo Aposta Ganha Que vem na pista Nesse momento Prepare o seu coração Prepare a sua emoção E aí vem ele Vem Valter Xavier Ele vai trabalhando Vai controlando Agora vem com você Passou a volta Sensacional Vai na sua mão Solta a potência No braço Para fazer Valeu Zero Sem aproveitamentos Com esse resultado Aguardar o julgamento Do Boi TV Boi TV Valter Xavier Vai com o Boi Recursos Alternativos Aguardar o julgamento Do Boi TV A gente é o chamado Queima o Cal Popularmente falando No linguajar Da vaquejada O Valter Usou o recurso Para a comissão Alternativa E ela está agora Analisando o lance Em revisão Boi TV Nessa apresentação Do Valter Xavier Daniel Mostrando a transparência Né Marcelo Os três juízes A gente sabe A importância Do jogamento De um boi desse Nesse momento Mas os três juízes Anotando cada um O seu voto E aí a gente vai ver O que é que eles votaram É um boi muito difícil Mas assim Realmente eu acho Que infelizmente Ele tocou ali A faixa Na puxada Vamos para a pista Para ouvir o resultado Do boi Vamos lá Feio um locutor Prefeito locutor Bruno Brandão De volta à arena Para a gente ouvir O anúncio Do resultado do boi Aí pedindo o recurso Do Valter Xavier Desculpa interromper Segura R10 Pois não é Manuel O boi de Valter Xavier Foi para a TV Foi zero Então Júnior Latterse É campeão Júnior Latterse É o grande campeão Capeu O que é o campeão 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 Capião Campeão Campeão Coupeão Obrigado Bem nici Obrigado Meu compadre E a todo mundo Comque tem carro trabalho, que aconteceu isso aqui hoje, com nós mas acontece com o povo lá também, que tem cavalo comigo, Adalto, com o padre Paulo Neto, a todos que tem cavalo comigo lá em casa, eu sou grato a Deus, a Deus por tudo porque todo dia Deus me dá mais uma vida, mais uma oportunidade de tudo, viu e esse cara aqui, ele entrou na minha vida com os pés e as mãos e o compadre Paulo Neto também, como ele sabe, que é o compadre é, e eu queria agradecer muito a Deus, Deus por tudo pela minha vida, pela minha saúde pela minha família tudo que ele tem feito de bom na minha vida, porque jamais Deus faz uma coisa de ruim pra uma família de alguém a minha esposa, meu pai meus tios a todos os amigos que eu tenho aqui em Magaíba, especialmente a Bodó que andam comigo, o Gago o Gago o compadre Pedinho é diferente Laiane, minha sobrinha meu irmão que tá aqui Nildão, meu tio faz muita gente, cara que eu posso falar rapaz, aqui tem uns dos o povo da Paraíba o povo do Ceará do Rio Grande do Norte é coisa, senhor Eduardo Farafim de Oliva